Salve, rapaziada. Vamos para um videozinho de Devore de Viso, Mega e Ayrton na companhia. Cutscinezinha aí. Foi mal pelo vento se bater no Mickey. 2006. A Coyote Valley da Califórnia está brilhando sob o sol do som. Ana Puerta, líder do culto local demoníaco, The Watchers of Azazel, não foi visto por semanas. Depois de sua sucessão em 2004, Ana se tornou obsesiva com a ideia de summonar a Azazel himself. Por dois anos, Ana experimentou com rituales encontrados em antigos textos, quando ela procurou uma forma de levantar o demoníaco. O grupo tem medo de que finalmente tenha conseguido seu objetivo, mas com consequências desastres. Como uma das suas seguintes mais confiáveis, você chegou em casa da Ana para descobrir o que, ou quem, foi errado. E é isso, a Ana vai vir atrás de nós. E a gente vai matar umas cabras. No fogo. Essa Ana aí, sapeca aí. Não é? Sapeca pepeca. Era. Foi fora da Manga. Ah tá, entrou a resolução certa aqui da última vez e tinha um bugato tudo. A porra bagú está bom aqui, a porra está rodando bem. Como é que tu falou? Aqui é pelo pneu, só pelo pneu aqui ó. Ah, tem um pneu ali agora. não precisa ver as mensagens não é só baba ovo o bagulho vocês tem que saber é que tem que pegar feno gasolina e medkit só entra então pega um pega um feno aí é o cachorro calma daqui a pouco entende que tem que pegar a chave eu acho que estava na frente chamar rapaziada agora sim agora bora vai começar tô com tô com um também meu deus já atacaram fogo no bagulho fogo é agora não pode pegar o que a pega a cabra bora lá o caralho tá arrumando o diabo mas é eles correram elas correram lá pra baixo desceu reto aí ó essa porta aí não abre não ó essa daí só bem cadê o mega vem cá a voz é de proximidade ó olha no fim da vida corretora o que mano o bagulho ali sei lá e lá vó lá mamãe quem que quer ela mas bicho é esse que mano parece que é um dia Se achar cabra aí é a vida Achou cabra aí Ó um Atari mano Um Atari 2600 aqui Atari porra No chão aí Tá você olhando no espelho Cagada Esse que é o bagulho que eu falei Ninguém sabe quem é quem Geral fica confuso Ah precisa não Ah não acho que precisa não Pega esse daí Aí agora sim Agora a gente bota fogo no bode Bora botar fogo no bode Já atacaram fogo lá Eu acho Será que Apagou não Mira com o direito aí Foi o primeiro hein Aí rapaziada Agora cuidado Se tiver com olho vermelho A Wiz ultravioleta Não funciona nela não Lembra aqui Só bota a Wiz nela Se não tiver com olho vermelho Mega Só bota a Wiz ultravioleta nela Se ela não tiver olho vermelho Entendeu A maioria dos botes Tá em cima agora A maioria dos botes Tá em cima agora Tinha um aqui no banheiro Sumiu Ô mas Ih desculpa aí rapaziada Esqueci que eu não consigo mutar Caralho Aí eu aperto de mutar E dou um gritão Aí desmuta o discorre É Acho que é mais fácil É Não É Não Não É 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 Tem É Mais uma Marinha? Tem Esse aqui é o Sóton É É Marinha É Vê se tem a Chave daqui Aí, eu vou ficar parado aqui rapidão Pode ir indo, tá? Vou falando agora Olha lá, dá rirada ainda Aí, tem cabra aqui, ó Tem um monte aí, claro, doutor Por que eles ponte aí? Qual é? Tô vindo porra Alô! Olha o diabo ali, o diabo ali, o diabo ali Tem cabra aqui, ó Cabra, ó Sim, mas tem que pegar a chave e ficar parado Não, não dá Isso aqui é o quê? Carro O quê? Só? E mais? Carro, mais grande Carro, tem que procurar a chave Porra, eu tô de cara com o bicho na hora que eu virei a esquina, velho É Por aí que eu falo o bicho, ele é o que eu virei a esquina Por aí que eu virei a esquina de cara com o bicho Hello It's me Sim Por aí que eu falo cuidado, eu virei de cara com o bicho Ah, tá com o feno? Vou procurar a chave lá da jaula Achei Peraí, peraí Deixa eu jogar um feno aqui no chão Aí, bora, bora, bora queimar isso aqui, bora queimar Leva, leva a gasolina, leva a gasolina Já tava com fogo lá, mas não Tá comigo, tá comigo a gasolina, tem aqui Pegou o bicho, ó Peguei, peguei O Feno O Feno Oi Tá ouvindo aí? Ouvindo o que? O que é chave pro coração, vai chamele? Caralho Isso é traficante de onda? É um bisturi a chave pro coração Tá bom, obrigado, desculpa aí meu filho Vamos no sótão, vamos no sótão Só subir as escadas Dei de cara Oi Já vou Tô indo trancar Levanta e corre Aí corre, corre Vamos no sótão lá pegar a bode Pegou a chave? Peguei Eles vão correr De careca, gordo né? Aqui, 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 aqui Deixa eu ver aqui Tenho, tenho a chave do escritório Aqui, aqui, apagado Tô indo Aí Ai, ela tá aqui, ela tá aqui Ela tá nessa porta aí Eu vou queimar ela, vou queimar o Paz Vamos lá Vamos lá Eu peguei a gasolina pra botar fogo Já deixar pronto Ficou alguém lá Será que foi o Mega? O Mega? Cadê o Mega, cara? Mega? Mega? Mega, cadê tu, Mega? Cuidado aí, mano A bicha tá na porta aí Taca fogo, cabarela Taca fogo Aperta G que joga Cuidado, cuidado com o bicho Cuidado com o bicho, Mega Quando ela fica com o olho vermelho Tem que correr, viu? Não tem como, não Meu Deus do céu Você é pego de novo, meu Deus Você é pego de novo Corre, miséria Pegou, pegou Não dá pra atordoar eu agora Eu tenho que esperar Vou levar a divisa Pode deixar a divisa Já tô com o kit aqui, viu? Cadê? Foi pra cima? Foi pra cima Ah, porra, mano Ah, dá risada aí, né Cadê, mano? Tá em cima aí, em cima Ah, tá no solto Cadê essas cabras, velho? Ah, desceram Comendo que a gente tá cagando Ah, achei um aqui, ó Vou pegar essa aqui Mas é bom a gente já levar duas cabras, hein? Já ficar lá perto Já é bom Ah, um leva gasolina O outro leva duas cabras Ah, chuta o cabra aí Cadê, pra onde vai tu foi? Ah, velho Tá achando não, cabra, não Acho que aqui, ó Aqui, ó Aqui dentro, ó Já achou, já achou aqui Mega também, pega também Não, não Tá com duas gasolinas certinhas Tá com duas gasolinas certinhas Vai lá pra fora, Mega Vamos tacar fogo Mas falta palha pra ele também Tem que pegar palha também Cuidado, bicho Sai daí, sai daí Corre, porra Gasolina Gasolina ali, gasolina Ih, caralho Três cabras sem gasolina Alguém pega lá a gasolina Tô com a cabra na mão Quem tava com a mão vazia Cuidado, Mega Cuidado, Mega Já era Vou te reviver, Mega Pode deixar Vou queimar, vou queimar o bagulho Falta gasolina Falta, então Isso que eu falei De não combinar o personagem Falta mais um Mais uma gasolina Tô com a cabra aqui Ó o Magic Kit aqui Diviso, diviso, que diviso Peguei a gasolina Ah, já Agora sim, speed run Só que agora que a bicha fica doidona Agora começa a cair raio nessa porra Tomina atrás de bom Ex-maria, ex-maria 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 Tem medkit aqui, tem medkit aqui embaixo Ninguém à frente aqui, ó Socorro Socorro, desçam aqui Socorro Acho que ela tava fora Revive Revive logo, praga Entra não, pô Corre, 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 cara Procurso, bode, procurso, bode Beleza Oh, pega aqui, pega o feno Aí, boa Caralho, não sou avagado, nada Não Não, não tá, espalhado Só que eu acho que a maioria tá fechado, sabe Tipo esse banheiro Cacete, pegou alguém aí, ó Ih, bicho, tô torto, ó lá Sai de perto, pô Ele pega sem encostar Eu não tô achando medkit aqui Deixa eu rodar aqui pra ver se eu acho Peraí, amigo Vou procurar medkit Não dá de baixo, não dá de baixo Vou descer lá Aí é foda, ó Tá aqui na... É, é, ela correu atrás de mim Acabou minha lanterna, pô Deu mais não, ó lá, tem outra Tá, porra, melhor Deu a porra do medkit Ah, tá aqui Peguei, achei dois Achei dois aqui Dois o que? Medkit A gente já viu o que aqui Eu não sei o que eu vou fazer, não Achei feno Ah, tava com o olho vermelho É Socooom É, é, é É, é Magic kit É embaixo, pô É, ou é em cima Não sei, não sei onde a gente tá Em cima, é em cima Ai, valeu Chave, chave, chave Chave da cozinha, alguém tem? Aperta cá Aperta cá É aqui onde eu tô de vista Aqui embaixo Não sei onde você tá Aí, um bode, aí, um bode Feno? Joguei o feno Joguei, joguei Joguei o feno Joguei o feno Joguei o feno